Estamos de volta com o futebol, com seis jogadores pendurados no jogo de hoje contra o Havaí. O Atlético vai ter que redobrar a atenção para não ter jogadores suspensos no Clássico de domingo. Véspera de jogo e nada de treino recreativo. Leverkup se reuniu com 11 jogadores e fez um coletivo com o provável time titular. Além de confirmar as voltas de Gemerson, Marcos Rocha e Luan. O técnico improvisou o Patrick na lateral esquerda e escalou o Dátoro, deixando o Thiago Ribeiro entre os reservas. Treino reforçado para quem não quer saber de perder pontos em casa. Perdemos pontos dentro de casa nos últimos jogos e não esperamos perder mais. Porque estamos em busca da liderança e quem joga em casa tem que sempre fazer o resultado, que é ganhar o jogo, fazer os três pontos. O Havaí não é a única preocupação dos atleticanos. Marcos Rocha, Patrick, Leandro Donizete e Dátolo estão pendurados. Isso sem contar com Thiago Ribeiro e Cárdenas, que devem começar no banco de reservas. Preocupação porque no fim de semana tem o clássico contra o Cruzeiro e ninguém gosta de ficar de fora deste tipo de jogo. Pelo menos no discurso, os jogadores dizem pensar jogo a jogo e, por enquanto, esquecer o rival. Sinceramente, não podemos pensar no clássico agora, porque a gente tem um jogo muito importante. Tem que entrar em campo e dar a vida para conseguir os três pontos. Faltam 15 rodadas para o fim do Brasileirão. 15 decisões para o Atlético tentar alcançar o líder Corinthians, que está a cinco pontos na frente. Se a gente focar cada vez mais nesse segundo turno, em fazer belas partidas, em mostrar o nosso futebol como foi no começo do campeonato, vai ser... Jogo a jogo vai ser decidido por detalhe. E o Atlético suspendeu, a partir do jogo de hoje, contra o Havaí, a venda de cerveja dentro do Independência. O clube anunciou a mudança por causa da dificuldade de garantir a fiscalização, o controle e a segurança dos torcedores. Enquanto o Cruzeiro quer se distanciar da zona de risco, o Flamengo sonha em entrar no G4. Esses são alguns dos ingredientes que temperam o duelo desta quinta no Maracanã. Primeiro, uma conversa com os titulares. Depois, treino coletivo e time definido, sem Bruno Rodrigo vetado pelo Departamento Médico e com Paulo André na vaga. A responsabilidade é sempre a mesma, ganhando ou perdendo, é uma responsabilidade altíssima de defender a camisa do Cruzeiro. Se joga a experiência de Paulo André, jogam também os sonhos de um garoto de apenas 20 anos. É uma felicidade enorme, né? Minha primeira vez que vou pisar no campo do Maracanã, um sonho de menino. Meu padrasto me levava muito nos estádios e tal, vendo os jogadores. E o cenário desse sonho já é idealizado por quem já o realizou. O estádio deve estar cheio, o Flamengo brigando ali para encostar ou chegar já ao G4 nessa rodada. E nós tentando confirmar essa saída da zona de risco. O Cruzeiro subiu duas posições na última rodada. O retrospecto no novo Maracanã é negativo. São cinco derrotas e três empates. Mas tabu por aqui é o de menos. O time só pensa em continuar subindo. É a hora de tentar avançar, né? Tem que ver pelo lado positivo, pelo lado da possibilidade. Nosso time vem de duas vitórias, o dele, se não me engano, vem de quatro. Então, o tabu fica de lado. Para vencer pela primeira vez no novo Maracanã, os jogadores têm na ponta da língua a receita do sucesso. Vontade, determinação, união, força, para tentar tirar esses três pontos lá do Flamengo. Até o próximo domingo, Belo Horizonte recebe o Festival Internacional de Corais. Além de acontecerem nos mais belos pontos da capital, as apresentações são de graça. Antes do Pravaler, o aquecimento. Todo artista tem de ir aonde o povo está. E o cenário não poderia ser mais inspirador. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Tanto essa turma, quanto essa outra, fazem parte do 13º Festival Internacional de Corais, que acontece em Belo Horizonte e vai até o próximo dia 13 em vários espaços culturais da cidade. Em um dos cartões postais da capital mineira, a Lagoa da Pampulha, Dona Maria do Carmo, que se dedica à arte há mais de cinco anos, demonstra tranquilidade. Nós estamos tranquilos porque a gente prepara muito, né? Já vim, já há uns três meses que a gente está preparando só para essa apresentação. A criançada demonstra que gosta do que faz. Você está feliz fazendo parte do coral? Sim. O coraçãozinho está batendo forte? Está. Está louca para começar o horário de te apresentar lá dentro? Estou, muito. O altar da igrejinha da Pampulha dá lugar ao palco de onde várias vozes ecoam. E a Senhora do Rosário Nesse ano, o festival vai promover apresentações também dentro da virada cultural de Belo Horizonte, com vários shows de corais na Rua dos Guaicurus, no Parque Municipal, no Teatro Francisco Nunes e também no Cemitério do Bom Fim. Todas as apresentações são gratuitas. Vamos juntar forças para poder oferecer para a população de Belo Horizonte, no entorno, na região metropolitana, o que há de bom com cultura e arte. Luma adorou o que viu. É um lazer que atinge vários setores do ser humano, né? A sensibilidade e as emoções. E Luma não veio sozinha. Luma, você trouxe até o bichinho de estimação. Mostra, quando tem esses eventos lá na UFMG, que eu vou muito com ela na UFMG, ela fica quietinha escutando. O Jornal Bande Minas estreia um novo quadro sobre o comportamento dos mineiros nesta sexta-feira. Na estreia, o repórter Léo Hipertensão vai mostrar locais incríveis para a prática de esportes de aventura. De uma forma divertida e despojada, você é convidado para conhecer o Lado B, o outro lado de várias situações e comportamentos que mexem com a vida dos mineiros. Então não perca a estreia do Lado B aqui no Banho de Minas nesta sexta-feira. Eu vou ficando por aqui agradecendo a sua companhia de sempre. Fique agora com o Jornal da Bande. Amanhã tem mais, a partir das 6h50. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.